Fala galera! Vídeo novo no canal e o onde vim parar de hoje vai ser sobre dicas pra você fazer uma Eurotrip. Eu já moro aqui em Portugal, já moro na Europa, vai fazer 4 anos e já conheço alguns países e tem algumas dicas pra falar pra vocês, tá? Dicas que eu utilizo nas minhas viagens aqui pela Europa. Então se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, deixa o like, ativa o sininho que toda semana tem vídeo novo no canal pra vocês. E vamos embora pro vídeo! Vamos lá galera! São dicas pra você fazer uma Eurotrip de maneira barata, economizando o dinheiro. Eu coloquei aqui alguns tópicos e vou falando pra vocês. O principal é o seguinte. Ah, eu vou sair de São Paulo e vou fazer Portugal, Espanha, França e Bélgica. E Amsterdã, Holanda. Vou fazer 5 países no meu mochilão, nesse meu rolê pela Europa, na minha Eurotrip, certo? O que eu indico é você chegar num país ou o básico, né? Pra você não acabar perdendo dinheiro despachando bagagem, tá? Então eu sempre indico vocês trazerem uma bagagem mais tranquila pra você não precisar ficar despachando a sua bagagem aqui. Por quê? Quando você chegar aqui, você vai comprar seu voo São Paulo-Lisboa. Chega em Lisboa, deixa suas malas grandes no hotel lá. Se você for voltar por lá ou for voltar por outro caminho, sempre tenta trazer um mochilão que você vai acabar economizando uma grana aqui. Por quê? Dentro desses trechos que eu falei pra você, você vai sair daqui de Portugal e vai pra Espanha. Você pode ir de Flixbus, que é um ônibus, tá? O que eu indico, o que eu utilizo nas minhas viagens é viajar nele de madrugada, tá? Então você acaba dormindo no ônibus e não precisa gastar com hospedagem. No outro dia você já chega e já vai fazer o tour, vai caminhar, vai conhecer os pontos turísticos na cidade que você for conhecer. Então essa dica de não trazer muita bagagem, tá? Ou se você for vir por um lugar, por exemplo, chega via Lisboa e vai embora de Amsterdã na Holanda, tenta trazer o mínimo de bagagem possível, certo? Essa é a primeira dica pra você não gastar dinheiro despachando bagagens, certo? Segunda dica, fazer o planejamento. Não tenta querer abraçar todos os países em uma Eurotrip que você vai se frustrar, não vai conhecer os lugares que você quer com calma, com tranquilidade. Vai ficar muito afobado, acelerado em aí, vou aí, olho, vejo como é, tiro uma foto e já vou pra outro lugar. Tenta fazer alguns países. Eu sempre indico de 4 a 5 países por Eurotrip que você vai curtir, usufruir do tempo que você tá ali viajando, tá? Do que você querer fazer, ah, fazer 15 países em 10 dias. Então vai ficar muito apertado, muito curto. Quanto mais dias, mais países. Mas se você tiver um curto período de tempo, tenta fazer os principais países chaves aí, que normalmente é Paris, né? Que todo mundo quer ir na Torre Eiffel, era meu sonho, tem uma Torre Eiffelzinha ali, ó. Paris, Londres, né? Muitas das vezes as pessoas querem, também é meu sonho em Londres, ainda não fui. Mas vamos nos planejar pra ir. Amsterdã, Holanda, Paris, Bélgica. Tem muitas pessoas que entram, mas a maioria não. Mas o grosso mesmo é Holanda, França, Londres e Espanha, pode ser que sim, Madrid ou Barcelona ali pra conhecer. Mas 4 ou 5 cidades, depende de se você tiver um curto período de tempo ali, 10, 15 dias, rapidão, vai, dá um rolê e já volta. Faz o seu planejamento pra você não se frustrar, beleza? A outra dica é, tem alguns, se você quer economizar, claro que o rolê gastronômico nas cidades, nos países, ele contribui muito com a nossa viagem. Só que se você comer todas as refeições, né? Em restaurantes, café da manhã, almoço, janta, todos os dias, vai ficar muito caro. Isso vai encarecer demais. Um grande hackzinho que acontece aqui na Europa, nos grandes, nas grandes cidades, tem os grandes supermercados, que você normalmente chega lá umas 9 horas da noite, normalmente fecha às 10. Tem vários produtos, como salada, pão, queijos, iogurtes, que eles ficam mais barato, porque eles não venderam nos supermercados, e aí pra eles não descartarem, eles baixam o valor. É tipo uma promoção, tá? Isso na Irlanda tinha muito. Aqui em Portugal tem bastante também, mas na Holanda tem demais. Amsterdã, ali é o Trash, Eindhoven. Você chega às 9 horas, eles colocam. Ah, era 5 euros, baixou pra 2, baixou pra 1,50. Então você vai acabar economizando muita grana com comida no seu rolê pela Europa, beleza? E a outra dica é baixar o aplicativo, que é que eu sempre confundo esse nome, é To Go To Go, que você baixa esse aplicativo, o que eles fazem? Eles vendem a comida pra você, que no final é comida estragada, é uma comida que eles colocam na prateleira pra vender, né? Na estufa pra vender, e no final do dia eles não vendem aquilo lá, sobrou. Em vez de eles descartarem, eles colocam no valor, era 10 euros, eles colocam a 2 euros. Só que você não pode escolher o que você vai pegar. Eles colocam aí numa sacola, numa bag, e aí você paga pelo aplicativo. Tem várias coisas, eu já comprei aqui em Portugal sushi, num restaurante, fui lá buscar e tem horário que você vai retirar. Você tem que retirar das 10 às 11 da noite, das 10 às 10 e meia. Você vai lá e recolhe, você paga 4 euros, 5 euros, sai muito mais barato, você acaba comendo bem, né? E pagando barato. E tem muitos restaurantes locais mesmo. Ah, eu vou pra, exemplo, eu vou pra Bélgica. Tem restaurantes que vendem a batata nesse horário pelo aplicativo, que você vai pagar mais barato, beleza? O que mais? Baixar o aplicativo City Mapper, porque esse aplicativo vai mostrar todas as rotas que você vai fazer de transportes, né? Com os valores e o tempo, o horário que vai chegar, o horário que vai sair. Então, isso vai facilitar demais pra vocês se locomoverem dentro dos países. Outra coisa, comprar as passagens aéreas aqui das companhias low cost. Eu uso muito Ryanair, que é a empresa, eu acho que é Ryanair, Ryanair, que é a empresa irlandesa de voos low cost, que é, você vai entrar com sua mochilinha, tudo você vai pagando, tá? O voo simples é o seguinte, você compra um voo, entra com a sua mochila de costas, se você despachar, você tem que pagar pela sua mochila despachada. Se você quer comer algo durante o voo, você tem que comprar, eles não fornecem. Então, é aquelas companhias low cost que fazem com que nós aqui, que moramos aqui na Europa, né? Eu moro em Portugal hoje, faz com que a viagem fique mais barata. Igual eu, minha mulher e minha filha, nós fomos pra Paris, que era o nosso sonho conhecer Paris, fomos na Disney, e pagamos no transporte, no aéreo, daqui pra lá, ida e volta, nós três. A gente acrescentou uma bagagem, porque foi nós três, cada um levou uma mochila e acrescentamos mais uma bagagem. Nós pagamos, foram 250 euros, nós três, ida e volta. Então, ficou bem barato. Acrescentando a mala, porque a mala foi, acho que 25 pra ir, 25 pra voltar. Então, ia ficar mais barato se nós não acrescentássemos a mala. Mas como a gente foi, queria tirar foto lá na torre e tal, então a gente acabou levando. O problema de você trazer do Brasil essa grande quantidade de mala é que se você for fazer os voos low cost aqui, você vai acabar gastando uma grana pra despachar essa mala. Por isso se dá a primeira dica. Beleza, galera? Então, a gente já conheceu alguns países aqui, nós moramos aqui em Portugal, mas a gente quer ainda desbravar vários países aqui da Europa. a gente tem um sonho, uma vontade de conhecer os Estados Unidos, Tailândia, a Pri tem curiosidade, tem vontade de conhecer o Japão. A gente não foi pra Londres ainda, já tivemos a oportunidade, mas aí não encaixou os horários de trabalho. Mas a gente morre de vontade de ir pra Londres. Outra coisa, galera, em relação à internet, pra você economizar aqui. Tem muitos lugares que tem Wi-Fi. Supermercados, os Wi-Fi são bem bons. Então, se você for comer no supermercado, for num restaurante, também tem. A grande maioria dos lugares aqui na Europa tem Wi-Fi. Mas, o que eu indico, não compre nada chip internacional ou home lá no Brasil. Compre quando você chegar aqui na cidade que você for. Exemplo, ah, eu vou pra Paris. Compre um chip lá e recarrega. São 10 euros. Você não vai ficar usando o tempo todo a internet ali pra acabar todo o home. Tenta usar quando for postar ou mandar mensagem ou carregar vídeo no hotel ou no restaurante ou no supermercado pra não usar todos os seus dados. Então, o que eu indico é vocês comprarem o chip aqui na Europa já. Não comprar ou pagar a Roma Internacional que vai ficar muito mais caro pra vocês. Beleza? Então, basicamente, acho que, deixa eu só dar uma olhada aqui, economizar, aplicativo. É, Flixbus, a companhia aqui de ônibus, eu uso bastante. Exemplo, ó, um tour bem barato aqui, ó, pra você. Uma dica. Chega São Paulo-Lisboa, certo? Lisboa. Conhece Lisboa? Vai pro Porto? Conhece Porto? Pega um voo do Porto pra Eindhoven, na Holanda. De Eindhoven, você vai pegar um trem, vai pra Amsterdã, conhece Amsterdã. De Amsterdã, você vai pagar 10 euros no Flixbus pra Bélgica, certo? Aí, você conhece ali a Bélgica, passa um, dois dias e pode pegar um trem da Bélgica ou um Flixbus da Bélgica pra França. Vai ser umas 6 horas aí, vai ser baratinho também, coisa de 28 euros, tá? Você vai conhecer a França. Da França, você pode pegar o voo pro Brasil ou você pode também pegar um voo da França ali, Paris, pra Madrid, na Espanha. Que aí você já conheceu, ó, Portugal, Espanha, França, Bélgica e Holanda. São 5 países que não vai ficar tão caro e o acesso é tranquilo. Eu indicaria vocês fazerem esses 5 países que são um país bacana, que você vai ter uma experiência bem da hora. Portugal, Lisboa, chega de São Paulo, via Lisboa, Lisboa, Porto, conhece o Porto, que é sensacional a cidade. Pega um voo do Porto pra Eindhoven, que é baratinho, via Ryanair, só com a mochila despachada. Vai pra Eindhoven, desceu em Eindhoven, pega um trem, vai pra Amsterdã, fica ali um ou dois dias em Amsterdã. De Amsterdã, você pega o ônibus. Você pode pegar ele bem cedinho ou de noite, de Amsterdã pra Bélgica, Bruxelas. Conhece Bruxelas ali. De Bruxelas você pode pegar ou um voo ou um Flixbus pra Paris. Conhece Paris? Ah, ficou dois dias lá, vai pra Disney, que são dois, três dias, fica bacana. De lá você pega um voo, vem pra Madrid e aí de Madrid você pega um voo voltando pro Brasil ou faz ao contrário também, se você for, porque a maioria dos voos mais em conta é Brasil, São Paulo e a volta Amsterdã ou Esquipou, Brasil. Ou França também, só que França fica um pouquinho mais caro a volta pro Brasil, tá? Mas são essas dicas que eu tenho pra falar pra vocês. Tem vários walking tours, free tours pelas cidades e é gratuito. Você entra no, coloca no Google lá, free tour Amsterdã, free tour Portugal, free tour Porto, exemplo. E são tours que é gratuito e você vai conhecer a cidade de maneira gratuita. Tenta colocar no seu planejamento se essa for a sua intenção, tá? Eu sempre prefiro, eu sempre digo, né, eu prefiro viajar várias vezes gastando pouco do que viajar apenas uma vez gastando muito, tá? Essa é a minha opinião, tá? É o que eu faço e o que eu sempre fiz. Eu viajo bastante, mas eu viajo de maneira mais barata. Tem gente que, ah, não, quero, tô indo viajar, eu quero luxo, quero gastar, quero ficar no melhor hotel, quero comer no melhor restaurante, quero ir de primeira classe, tudo bem. Cada um faz o seu tipo de viagem. Essas dicas são pra viagens low cost, aquela viagem zona baratona mesmo que, ó, trabalhou o ano inteiro, juntou aquela grana. Meu, é meu sonho conhecer esses países, tirar a foto e ir lá pisar, falar, meu, eu cheguei aqui. Então, essas dicas são pra esse tipo de rolê, rolêzão baratão, tá? Aí eu fiz um rolê, um mochilão que eu fiz Bolívia, Peru, Bolívia, Peru e... O que mais? Chile. Bolívia, Peru e Chile. São três países lá também, bem da hora. Depois eu fiz Argentina e Uruguai. E depois fiz sozinho Paraguai. E aqui eu já fiz esses países que eu falei pra vocês. Então, são dicas pra você viajar mais e economizando. Você vai economizar, só que você vai aproveitar o rolê. Você vai tá lá, você vai fotografar. Ah, eu vou economizar uma grana. Mô, eu vou no mercado, compro uma garrafa de água, compro um suco no mercado. Tem vários passeios de barco. Os passeios de barco pelas rias, tanto em Portugal, ali no Porto, em Aveiro, em Amsterdã. Você vai no mercado, compra um vinho, compra um queijo. Meu, vai fazer um rolê da hora e vai economizar uma grana. Porque lá dentro dos barcos, eles vão te vender e vão enfiar a faca em você. E você vai acabar gastando dinheiro. Então, isso são hackzinhos pra vocês economizarem, tá? Booking, né? Reserva de hostel, se você for vir sozinho, né? Ou vir com a sua esposa ou com o namorado. Pega um quarto de casal, mas aí já não vai ser booking. Normalmente, o booking até tem, mas não é tão barato, né? Os hostels que são baratos. Ou se você combina com o seu parceiro, a gente vai fazer um mochilão rolê. Vamos ficar num hostel alguns dias e no outro a gente pega um hotel pra nós. Então, é tudo consenso, beleza? Mas, é isso. Essas são as dicas pra vocês economizarem viajando aqui, tá? Na Europa. Eu falo aqui de Portugal. Nós estamos gravando esse vídeo aqui no sabadão, dia 18 de maio de 2024. E essas são as dicas que eu utilizo pra viajar de maneira barata aqui com a minha família. Lembrando que eu tenho uma criança, minha esposa e eu. O custo já é um pouquinho maior. Agora, se você for vir sozinho ou você e sua namorada, o custo já fica mais barato. Então, você utilizando dessas maneiras pra economizar, você consegue fazer mais viagens no ano e consegue visitar mais países, porque você vai economizar uma boa grana. Beleza, galera? Então, é isso. Se inscreva no canal aí. Segue a gente lá no Instagram. Se você tiver alguma dúvida relacionada a algum desses países que eu conheço. Portugal, Espanha, França, Bélgica, Holanda, que mais? Foram só esses aqui da Europa. Irlanda, Dublin, Belfast, que é Reino Unido. Nós fomos pro Marrocos, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru, Chile. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem estar me chamando lá no Instagram, que eu sempre tento responder aí pra vocês. Lembrando que são todas as minhas experiências, as minhas dicas pra vocês desses lugares que nós já visitamos. Beleza, galera? Então, é só chamar lá no Instagram. Segue a gente lá. E deixe aqui a sua sugestão de vídeo pro próximo vídeo, né? Ah, Júnior, fala sobre isso. Mostra isso, tá? Lembrando que nós já moramos aqui na Europa, já tem quatro, vai fazer quatro anos agora, em dezembro desse ano, faz quatro anos que nós moramos aqui. E aí, nesse canal, a gente compartilha as nossas vivências, as nossas experiências por aí, nesse mundão de meu Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.